Hoje entregaste tua vida ao Salvador Nele confiaste, Ele a fará melhor Será o teu amparo, rocha, refúgio e fortaleza Por onde andares não há que temer Pois Deus vai à frente pronto a socorrer O caminho não é fácil e poderá sofrer Mas Ele venceu o mundo, tu também podes vencer A graça de Jesus te basta para poderes dizer Quando fraco estou, quando fraco eu sou Em ti sou forte e tudo posso fazer Não há amor maior que o de Jesus Ele deixou sua glória para morrer na cruz É tão forte, tão precioso e pequeno eu sou Mas estou aqui, não vou mais fugir Se Ele prometeu, então vai cumprir Não há amor maior que o de Jesus Ele deixou sua glória para morrer na cruz É tão forte, tão precioso e pequeno eu sou Mas estou aqui, não vou mais fugir Se Ele prometeu, então vai cumprir E quando ao céu subi, eu prometi Preparar um lugar pra ti Eis que cedo venho para te buscar Para que onde eu estou, tu possas também Comigo estar Se eu prometi Vou cumprir Vou cumprir Se eu prometi